Acidentes nas rodovias que cortam algumas cidades da nossa área de cobertura, né? No distrito de Vale Verde de Minas, um motorista morreu ao tentar atravessar a BR-458. O carro da vítima foi atingido por um caminhão, olha como que ficou. Nossa, Deus, misericórdia. É, aí a pancada é brusca, né? Não tem como escapar de uma dessas, olha lá. Deixa eu chamar o Miguel Brás pra ele contar desse acidente pra gente. Por favor, Miguel, bom dia, informação. Ei, Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Pois bem, esse acidente foi na noite dessa quarta-feira na BR-458 e a vítima foi Jefferson Gonçalves de Almeida, de 28 anos. De acordo com a polícia militar rodoviária, as equipes de resgate foram acionadas, mas a vítima morreu presa às ferragens do veículo antes da chegada do socorro. Ainda de acordo com o registro da PM rodoviária, o homem de 34 anos que conduzia o caminhão, disse que seguia pela rodovia quando, de repente, o carro de passeio atravessou a BR. O motorista ainda disse que tentou desviar para a esquerda, mas tentou desviar para a esquerda para evitar a batida, mas sem sucesso. A gente vê aí nas imagens que o carro de passeio ficou destruído, a frente do caminhão ficou danificada também, mas o motorista do caminhão não ficou ferido. Então, a área foi isolada pelos militares e a perícia esteve no local analisando todo o cenário do acidente e, após todos os trabalhos, o corpo de Jefferson foi encaminhado ao IML de Ipatiga. A informação, Nico, é de que o homem trabalhava como pedreiro e morava no bairro São José, na cidade de Paba, no Vale do Aço. Só lembrando que este trecho, onde aconteceu o acidente, foi no Vale Verde de Minas, que já pertence à cidade de Caratinga, Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação. Tristeza, né? Tristeza, muita tristeza. E esse tempo agora, né, Miguel? Vai aproximando aí essas festividades que a gente tem, Natal, Ano Novo, as estradas estão mais cheias, tem que tomar muito cuidado, né? Então, vamos lá.